Bom dia, boa tarde, boa noite, estou com a TV LG Ela está com o seguinte sintoma Vou virar a câmera para lançar para vocês Vamos amigos, a TV é essa 50PA 450 Vou ligar ela para vocês Vamos legisar ela aqui A luzinha está piscando ali Vamos ver, está peso Só fica assim, travada Não sai disso Só fica desse jeito Trava aí no logomarca Não sai desse logomarca Vou abrir ela Já já eu retorno Com ela aberta e verificando Medindo as tensões Para ver o que está causando esse defeito Tá ok Então meus amigos, tentei recuperar a placa da TVPA A 50PA 400, 4500 Mas o defeito está aqui O processador Ela ficava travando a logomarca Cheguei à conclusão que o defeito está aqui no processador Aí eu preferi não fazer a troca do mesmo Até porque eu não tenho equipamento para trocar ele Aí eu peguei e botei outra placa Comprei outra placa e botei Comprei aqui perto Tem um rapaz que tinha uma placa dessa Eu comprei a ele e botei A TV já está funcionando normalmente Mostra, essa aqui é a antiga Tá vendo Eu tirei E coloquei a outra Vou levantar aqui para vocês verem Já está funcionando 100% Olha aí Já está funcionando 100% Tá vendo Olha Mudando de canal Eu estou com a mão só Mas está tudo normal 100% Essa lista aí é porque a câmera está muito próxima da tela E fica assim Mas a imagem está 100% Ok amiguinho Concerto realizado com sucesso Depois de defeito a troca da placa principal Que era aqui Defeito no processador E aí Agora é só fechar e entregar para o dono Ok amiguinho Se alguém gostou do vídeo Se inscreva aí no meu canal Que tem mais vídeos pela frente Se inscreve Ativa o sininho Dá um joinha Que é para fortalecer o canal Ok Obrigado E até a próxima Até o próximo O próximo